Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com um vídeo para você aqui no nosso canal. Olha, o assunto de hoje é bombástico, é um assunto preocupante, é um assunto que dá ojeriza, dá náuseas de você ter que ver isso e saber que isso está acontecendo no futebol brasileiro. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tem feito um trabalho extraordinário ouvindo pessoas pontuais para se descobrir coisas horrendas que acontecem no futebol envolvendo árbitros, envolvendo jogadores, envolvendo até mesmo clubes e quem vai falar isso aqui, porque eu quero agradecer aqui o meu amigo Léo Lacerda do canal Na Torcida Vazcaíno, também tem o canal NT Cash, não é isso? Cash, que eu vou deixar na descrição aí o link do canal dele para você ir lá Você deve ser inscrito, porque é um canal antigo na plataforma e traz muitas boas notícias do Vasco para nós inclusive para mim, que eu sou fã dele E ele nos cedeu aí um corte do seu canal, autorizou a gente colocar aqui para você ver um pedaço do que o senhor William Rogato é um cara que... você vai ver, eu não vou trazer aqui a qualificação dele você vai ver aqui no nosso vídeo CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas está comendo solto, está pegando fogo e esse depoimento foi demais foi demais ouça todo ele para você entender o que acontece no futebol aí eu pergunto dá gosto de torcer? dá gosto de ir para estádio de futebol? com uma safadeza dessa acontecendo? então preste bastante atenção se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho compartilha, porque mais pessoas precisam saber disso do que está acontecendo e se inscreva aí também no link que está o canal do Léo Lacerda na Torcida Vascaínos que fez um corte sensacional para que nós pudéssemos reproduzir aqui em nosso canal também um abraço Léo beijo para você sucesso aí no seu canal então vamos lá olha só gente olha que absurdo está acontecendo no nosso futebol a maior máfia está dentro da federação e se não acabar na federação não vai ser eu que vou parar mas você sabe o que a gente está falando Romário a gente está falando isso de dentro da CBF a gente está falando isso de dentro de federações eu estou te falando aqui fatos que eu tenho eu tenho provas tenho conversa tenho vídeo temos jogador aí de série A gigantesco que simplesmente posso já garantir que ele fez isso por conta própria eu vou dar entrelinhas para você entender não me garante um presidente dos árbitros não fazer algo comigo eu venho falar para você se não fui o maior fui um dos maiores eu tinha um grupo mas não existe só o grupo do Ilha não sou só eu que faço isso eu quero deixar bem claro eles me chamam de porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento mas é por causa da prática eu não tenho interesse nenhum sub-time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo e que não sabemos ainda do caso Paquetá Mário tem jogadores que o dia que eu falar para você você vai falar eu não acredito nisso não entende bem próximo bem próximo até porque você tem uma história você sabe disso no futebol e já esteve próximo de você cara a queda da portuguesa teve alguma relação com isso olha eu não sei se tem a ver com isso eu sei que eu tinha jogador lá você tinha árbitros também ou só atletas árbitros também árbitros árbitros de federação árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA os dois se o árbitro por 6 mil pega 50 mas não vai ganhar 1.500 pelo amor de Deus então eu ouvi mal ou bem você quis dizer que você fez aposta em jogos de Palmeiras e São Paulo? todos os jogos que eu vi que estavam acontecendo com o Botafogo vinha desestruturado o Palmeiras todos os jogos que eu fiz no Palmeiras ganhei você conhece algum caso William que tenha sido feita a denúncia no STJD e tenha sido absolvido embora tenha ocorrido a manipulação? o meu no Rio foi uma farra de abaixamento? é? nossa Deus o melhor campeonato da minha vida é o carioca todo o restante dessa informação link aí abaixo canal na torcida vascaíno dá um pulinho lá você vai ver todos os comentários aí do Léo Lacerda e você vai ver muito mais sobre toda essa sujeirada aí manipulação de resultados brincadeira né? e olha quanto tempo isso não vem acontecendo a gente viu o nosso Vasco ser prejudicado em várias partidas aí ainda bem que a CPI está no ar obrigado até a próxima hoje eu fiz a goya para te ver campeão 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 Obrigado.